Ele é considerado uma das entidades mais cultuadas das falanges de Exus das religiões Umbanda e Kimbanda. Seu nome, Exu Caveira. Uma entidade que facilmente é associada aos demônios por conta de sua aparência e assim, confundido com o diabo, como é citado pela igreja. No entanto, a falta de informação e o preconceito acaba levando as pessoas a ter uma crença muito errônea sobre o Exu Caveira. E assim, por desconhecer profundamente a entidade, acaba julgando de forma mal interpretada sobre um ser que está a serviço da luz. Pois é, o mundo espiritual é mais intrigante e misterioso do que pensamos. Assista este vídeo até o final e descubra mais sobre esta poderosa entidade, o Exu Caveira. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que vivemos é o mundo da dualidade, onde existe a luz e as trevas. No entanto, ao contrário do que a maioria das pessoas acreditam, nem tudo o que reluz é ouro. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. E assim, compreendemos que os mistérios do universo nem sempre serão compreendidos pelas pessoas. E um destes enigmas é sem dúvidas o mistério dos seres da luz. Apesar de acreditarmos que tudo o que é lindo seja do bem, e tudo o que seja branco seja benéfico, A realidade pode ser mais contraditória do que pensamos. Afinal de contas, o inimigo do homem transfigura-se em um anjo de luz. Quem poderia imaginar que um ser de luz pudesse ter a aparência de algo que consideramos uma aparência tenebrosa? Estamos falando do Exu Caveira. A grande pergunta é, quais os mistérios escondidos sobre esta entidade? Será que de fato, Exu Caveira seja um demônio ou um ser de luz? Estima-se que no início da criação dos seres humanos, Exu Caveira foi nomeado por Oxalá para cuidar do desencarno na vida humana na Terra. Ou seja, Exu Caveira é o Exu encarregado da morte. Isto pode nos fazer entender o motivo pelo qual a figura da morte é sempre representada por uma caveira, coberta com uma capa preta. Embora todo o espírito tenha sempre existido, mesmo antes do início do processo encarnatório, a consciência desse Exu é mais antiga do que a maioria dos espíritos habitantes da Terra. É citado que o Senhor Caveira habitava as águas ancestrais, das quais Oxalá criou tudo o que vemos e não vemos em nosso planeta. Apesar de acreditarmos que Exu Caveira é somente uma única entidade, este nome na verdade se refere a uma falange de espíritos. A falange do Senhor Caveira é composta pelos Exus Tata Caveira, João Caveira, José Caveira, Exu Caveirinha, Meia Noite, Pemba, Brasa, Carangola, Pagão, Arrancatoco, Pombagira, Rainha do Cemitério, Maria Quitéria, Maria da Gargalhada, entre outros. De forma geral, Exus Caveira são seres brincalhões e sérios ao mesmo tempo. Quando falam algo, fazem isto com firmeza e sem nenhuma dúvida dentro de si. Eles têm um temperamento inconstante e podem se apresentar alegres, nervosos, oscilando entre o calmo e o inquieto, entre outras variações. Exu Caveira se apresenta normalmente como uma caveira grande, vestida de preto e trazendo alguma arma na mão, tais como foice, tridente, espada, gládio, elmo ou escudo. A arma escolhida varia de acordo com a ocasião e o trabalho a ser realizado. Em trabalhos nos terreiros, essas entidades são chamadas normalmente ao final da gira para fazer a limpeza espiritual do ambiente. Entretanto, também podem ser chamadas quando as energias ficam pesadas ou ocorrem fatos desconhecidos que fogem do controle dos que ali estão. Os Caveiras mexem profundamente em nossos processos psíquicos, conscientes e inconscientes. Além disso, também têm conhecimentos especiais em táticas de guerra, ensinando a vitória sobre os inimigos. Como ele é encarregado de vigiar a entrada dos cemitérios ou qualquer lugar onde haja pessoas enterradas. Não existe trabalho ou despacho a ser realizado em um cemitério sem a presença de Exu Caveira. Sua principal função é o combate às energias negativas. Ele também faz o necessário para que os espíritos desencarnados não regridam em seus conhecimentos e possam evoluir. Embora ele possa auxiliar os seres humanos em assuntos como sorte, dinheiro e amor, seu objetivo maior será sempre tratar de assuntos voltados ao desencarne. Entretanto, Exu Caveira é amigo e companheiro, capaz de realizar verdadeiros milagres, e caso mereçamos, de nos proteger para que não façamos uso indevido do nosso livre arbítrio. Embora Exu Caveira seja uma entidade espiritual, conta a história que o comando espiritual o tenha encarnado na Terra como ser humano várias vezes, a fim de se evoluir cada vez mais. É citado que a primeira vez que Exu Caveira tenha estado na Terra foi há pouco mais de 30 mil anos. Ele diz que ao chegar aqui, estava tudo desolado, e ele teve que se alimentar de um óleo que brotava no chão para sobreviver, o que explica por que ele costuma beber azeite de dendê puro. Além disso, ele teve outras passagens terrenas, nas quais sofreu provações similares a dos seres humanos comuns, visando aprender cada vez mais e alcançar um grau de maior evolução. A história conta que das diversas histórias sobre o Exu Caveira, uma das mais conhecidas é sobre sua vivência no Egito, em torno dos anos 670 a 700 d.C. Seu nome era Próculo, e ele vivia em uma aldeia simples, fazendo parte de uma família humilde. Por isso, é que ele batalhou ao longo de toda a sua vida, para crescer e acumular riquezas em forma de cabras, camelos e terras. Próculo fez isso principalmente porque naquela época, era preciso pagar um dote ao pai, ou ao responsável, pela mulher para casar-se com ela. Como tinha uma grande paixão por uma moça, acumulou muitas riquezas, para que seu pedido para unir-se à moça, não fosse recusado pelo pai dela. Ele adquiriu metade da aldeia em que vivia, e tornou-se um homem afortunado. No entanto, seu irmão de sangue o traiu de forma grave, comprando a permissão para casar-se com a paixão de Próculo, horas antes de ele conversar com o pai da moça. Mesmo muito magoado, ele perdoou o irmão. A aldeia de Próculo era muito próspera, em comparação às aldeias vizinhas, o que fez com que eles tivessem inveja, o que fez com que em certo momento, eles se unissem para atacar os habitantes da aldeia de Próculo, que embora tivesse muitas riquezas, tinha menos habitantes. Pegos de surpresa, os moradores foram aniquilados, sobrando apenas 49 pessoas. Revoltadas e guiadas pelo ódio, elas se uniram para invadir a aldeia inimiga. E foi assim, que muitas pessoas inocentes morreram. Por estarem em menor quantidade, logo foram capturados e queimados vivos. entre eles estava Próculo. Contudo, sua dor maior não foi a do fogo queimando sua carne, mas a do coração, pela traição que sofreu do próprio irmão, e que agora queimava ao seu lado. Esses 49 espíritos de homens e mulheres que desencarnaram naquele dia, formaram a falange principal de Exu Caveira. Cada um desses Exus, por sua vez, tem mais sete a seu serviço, e assim por diante, formando uma imensa legião de caveiras. Eles passaram por diversas encarnações, sendo a última no Brasil colonial, em que encarnaram como senhores de engenho, fazendeiros, barões e feitores de escravos. Acredita-se que essa foi a conclusão do karma desses seres. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, depois de toda essa história, qual a sua opinião sobre este ser de luz, Exu Caveira? Deixe o seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, e não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão! Transcrição e Legendas Pedro Negri